Ao vivo, Felipe Alvinhate falando, Arte Fora do Museu novamente, todas as quartas-feiras ao vivo, a partir das 18 horas, sempre com um grande nome das artes urbanas. Hoje o nosso convidado é o Zezão. Espero que vocês gostem do papo aí, grande lenda hoje que vai falar com a gente. Já já ele já tá esperando, a gente vai trocar essa ideia. Pra quem não conhece Arte Fora do Museu, somos uma iniciativa de valorização da arte urbana, temos mapeados aí milhares de obras. Zezão já tá aqui já, maninho, deixa eu te dar uma acenada, te colocar no papo, pra gente, pra eu não ficar falando sozinho. Zezão, tá dando que eu não tô conseguindo te colocar aqui. Ah, agora foi. Convidar. Engraçado, como é? Não, tá aí, nunca tinha acontecido isso comigo antes. Zezão, você consegue mandar, você deve estar me ouvindo aí, né? Você consegue mandar um convite pra participar? Porque pra mim não aparece aqui. É, vamos lá, visualizar, enviamos uma solicitação pra participar, vai. Vamos ver, aguardando o Zezão entrar, já começa o nosso bate-papo. Ah, agora sim, fala, mano. Fala, Felipe, boa tarde, tudo bom? Tranquilo, cara, grande prazer aí falar com você. Nunca conheci pessoalmente, estamos conhecendo virtualmente aqui, mas de verdade uma honra. Grande lenda aí das artes urbanas brasileiras. Sério, já queríamos falar com você há muito tempo, admiramos o seu trabalho. Cara, demais você ter disposição aí, trocar uma ideia com a gente, uma horinha aí de papo no Instagram. já tem um conteúdo muito rico pra trocar com uma galera aí que curte arte urbana, né? Mas valeu, cara, brigadão. Obrigado você, Felipe. É, realmente, é sempre muito prazeroso a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, vivência, né? Principalmente quando a gente fala desse assunto arte urbana. Eu acho que esse assunto, com toda humildade, eu acho que eu tenho uma propriedade pra falar sobre o meu trabalho e um pouco da cena, né? Como a cena se desenrolou no Brasil, né? De um modo geral. Então, pra mim, é um prazer estar aqui com você, no Arte Fora do Museu, e com todo mundo que está aí, né? Na sala aí, pessoalmente, aí pra ouvir esse nosso papo aí. Tem uma galera aí, quem quiser mandar pergunta pro Zezão, escreve aí, a gente vai trocar essa ideia. Eu tenho umas perguntas já separadas aqui, Zezão, pra gente falar. Cara, a gente vai falar um pouquinho da sua história. Enfim, acho que falar da sua história é um pouco falar também da cena de São Paulo, né? Que você é testemunha ocular e agente também dessa cena aí rica, né? Do grafite aqui em São Paulo. Mas, cara, não vai ser um papo cronológico. Eu não vou começar de trás pra frente. Vamos falar de várias épocas aqui. E pra começar, eu queria que você falasse como é que tá sendo a pandemia aí, cara. Como é que tá sendo criar nesse cenário que a gente é obrigado a ficar em casa e tal. O artista que... O seu trabalho, principalmente, né? O seu trabalho mais visível seria esse trabalho da rua. A partir do momento que você não pode mais sair tanto pra rua, agora tá mais tranquilo, óbvio, né? Mas nesse começo de, tipo, todo mundo em casa. Queria que você falasse um pouco como é que foi o seu processo criativo, assim. Se ficar fechado ajudou no seu processo criativo. Se você já começou a criar coisas diferentes, mudanças de técnicas. Como é que tem sido aí esse último... Um ano já, quase, né? Cara, pra mim, acho que como... Não sei se pra todos os artistas, né? Pra mim foi bem difícil. Porque eu costumo balancear, equilibrar meu trabalho de rua e de hotelia ao mesmo tempo, né? Eu tenho muito prazer no ateliê. Mas hoje eu divido meu ateliê com meus dois filhos, que são pequenos. É super complicado, né? Então, eles não tiveram escola. Inclusive, tá aqui um deles, tá aqui comigo me olhando já. Não tiveram escola. E acho que todo... Pra mim, criar algo legal, com excelência, com qualidade, eu preciso estar muito concentrado, muito focado. Então, meus filhos costumam dormir nove, dez horas. E é a hora que eu me dedico ao ateliê, né? Mas, como eu venho de uma linhagem urbana, eu senti muito essa falta de ir pra rua com segurança, né? Principalmente em lugares que eu costumo frequentar, são lugares que naturalmente já são doentes. E acredito que, nesse momento, esses lugares estão muito mais doentes. E ontem ainda cometi, digamos, um deslize, que eu fui numa galeria subterrânea ontem, né? Eu tô um pouco ausente das redes sociais, porque também a minha conta tem mais de dez anos, e as redes sociais, que é um outro assunto que a gente vai comentar depois, tem me deixado um pouco com preguiça, sabe? Eu acho que é importante o artista estar mostrando o que ele faz, os projetos, as coisas. Mas eu confesso que hoje nem sou eu direito que administro a minha rede social. É mais a minha esposa, que é lá, trabalha nessa área de mídias sociais, né? Então, ela que me dá esse apoio, e eu tô um pouco ausente. Então, ontem foi um dia, assim, que foi pela primeira vez que eu fiz um projeto, de fato, oficial, com uma empresa que constrói túneis na cidade de São Paulo. Eu fiz o submetrô, agora tá entregando uma obra na região central, no bairro da Santa Cecília, até a Barra Funda, um quilômetro de túnel. E eu fui convidado por eles pra chancelar essa obra, né? Então, foi muito legal. E antes, eu tive umas férias aí de dez dias agora, que eu retornei nessa segunda. E fiz umas VTs, enfim. Amanhã é o dia, mais um dia que eu vou estar fazendo uma VT... Uma VT, não. Vou estar executando uma arte numa galeria subterrânea. Então, voltando à sua pergunta inicial, Felipe, foi muito difícil pra mim. E eu sou uma pessoa que consigo criar coisas no meu ateliê quando eu tô bem comigo mesmo. Então, eu não posso ser hipócrita e falar que eu tô 100% bem, porque isso acabou mexendo com todo mundo, né, cara? Esse lance de você ficar confinado, e você não ter sua liberdade de ir e vir, né? Você até tem a sua liberdade, mas você tem essa consciência. Você tem família. Você tem, né, pessoas. Então, o meu ateliê tá um pouco enferrujado, digamos assim. Eu acabei criando esse ano já três obras novas, que foi pedido de colecionadores, que me pediram obras. Mas eu também tive muitas coisas canceladas no ano passado, inclusive exposições. Eu acabei deixando, sabe? Eu tô priorizando hoje, como artista, outras questões da minha vida. Porque, pra mim, viver não é só fazer arte ou respirar arte 24 horas por dia. Eu também, pra mim, é super importante ter essa ausência, esse respiro, esse gap, pra que, quando eu voltar, eu possa voltar com mais garra, com mais vontade, e não fazer por fazer, pra me legitimizar, que eu sou um artista, então eu tenho que estar todos os dias criando, produzindo, isso não sou eu, tá? Se é uma regra, eu não faço parte dessa regra. viver, pra mim, hoje, inclui outras coisas prazerosas, que além de criação de arte, entendeu? Durante a pandemia, a gente falou com alguma galera, assim, que tá, enfim, que meio que ficou mais tempo em ateliê, e acabou criando formatos novos, né? Eu ia até te falar, se você já pensou em fazer outras coisas, eu sei que você já fez algumas experiências com esculturas também, né? Mas isso é pré-pandemia até, né? É. Eu tenho dificuldade, cara, assim, eu vou falar pra você, eu no início da minha carreira, não no início, mas em 98, mais ou menos, eu só fui com uma, passei por uma fase muito difícil da minha vida, entrei em depressão e tal, e isso me estimulou muito a minha criatividade. A depressão, a falta de coisas na minha vida, a arte preencheu. Hoje, eu tenho a minha vida que ela se preenche com outras coisas tão prazerosas quanto a arte. E eu tenho uma coisa comigo de autocrítica, de nunca estar satisfeito com o meu trabalho, e às vezes eu preciso ter esse respiro pra quando vim, vim com uma coisa nova, né? Nossa, eu já explorei muitas coisas com o meu trabalho, que saíram das ruas, das paredes, como uma escultura 2D, algumas pinturas em suportes inusitados, coisas que eu achei na rua, né? Eu sempre ressignifiquei o lixo e objetos que encontrei na rua em arte. E agora eu tô numa fase, tô com os meus cinquentão, né? 25 anos de carreira esse ano, que se consolidou, lancei o meu livro, e meu último projeto grande foi uma empena no miocão, agora tô com outros projetos. Eu queria falar da Sempena daqui a pouco, mas continue. Sim. Tô com outros projetos aqui que estão prestes a saírem da gaveta, então tem coisas novas pra surgir, inclusive na cidade, em grandes formatos, né? E a questão de ateliê, no momento, eu tô sem... sem inspiração, e não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu sou um ser humano, eu tenho prazer em outras coisas, e acabei nessa pandemia descobrindo outros valores que vão além da arte, né? Então, eu sempre fui um cara que quebrei as regras, eu sempre fui a contramão das coisas, né? E eu acho que agora, com 50 anos, refletindo todos esses 25 anos de carreira e esses 50 anos de idade, eu consigo enxergar a minha vida, ocupar essas lacunas com outras coisas que são tão prazerosas quanto pintar. Agora, fugir disso não dá, né? Não dá pra me falar que, ah, não, me aposentei, vou dar um tempo, isso também não consigo. Eu preciso sempre estar pintando, criando, indo pra rua mesmo, que com essa pandemia, eu acabei, assim, né, seguindo os protocolos, e fiz coisas muito grandes em São Paulo. De novembro pra cá, eu fiz um painel de 80 metros, ou 100 metros, lá na 23, pintei uma empena também, e a minha ideia agora... Foram duas empenas, não foram? A do Minhocão? Foram duas empenas do Minhocão, não foram? Uma eu pintei em março, né? Em fevereiro eu pintei a da Roosevelt. A primeira empena do Minhocão eu pintei em novembro. Mas vamos falar na pandemia, eu pintei esse mural da 23, e pintei o meu maior grafite da minha vida na cara do Rio de Tietê, que foi na Pontos Talhada, de 175 metros. Então, assim, quando eu vou, agora eu também tenho ido pra fazer coisas grandes mesmo, de grande impacto, né? Tem um painel a nove de julho também. Então, sai um pouco desse formato tradicional do grafite, que é... As coisas pequenas ou médias, né? Sempre, agora, busco coisas grandes pra fazer impacto, pra causar impacto, né? O que eu tive recente de pequeno, agora, foi uma pequena intervenção no Beco do Batman ali, que foi agora... Repintado, né? Repintado, me chamaram pra um pedaço de muro ali, e eu fiz uma coisa pequena, mas a minha ideia agora é, assim, não pintar com tanta frequência, mas quando sai pra pintar, fazer coisas que realmente chamei a atenção, né? Entendi. Cara, e o... Um assunto que me interessa bastante, assim, a gente, o Norte Fora do Museu, é isso, a gente faz uns 10 anos que a gente coloca no mapa, né? A gente fez esse mapa digital de arte urbana, então... A gente tinha alguns trabalhos, seus até que já foram apagados aí do site, que é, enfim, grafite, né? É comum, é uma arte efêmera. Mas... Então, essa parte do digital, pra gente, é muito interessante, assim. E eu vi nas suas redes, inclusive, que o grafite que vocês fizeram na... Caramba, no Minhocão ali, você fez até uma experiência com realidade aumentada, né? Eu queria até que você contasse um pouco disso. Foi a sua primeira experiência com realidade aumentada? O que que te levou aí? Foi uma parceria com alguém? É, então, na verdade, esse projeto já tem um diferencial, que antes da arte aumentada, é que eu fiz um desenho que representasse o consumo da água, a escassez da água. Então, se você olhar lá na cabecinha do desenho, tem uma parte... Está abaixo. Tem um movimento de água, que é como se fosse o meu desenho, ele é uma coisa hídrica. E ele, como se fosse um reservatório de água, ele está secando, né? Então, agora a gente tem esse período de verão, de muita chuva, mas também de bastante consumo de água. E eu, como ativista, sempre há 20 anos eu faço esse trabalho das águas, né? Eu sempre tento fomentar na minha arte uma coisa voltada, sei lá, para o protesto ou para uma conscientização das pessoas essa questão da água. Então, esse desenho dessa última empena eu já quis demonstrar, mais uma vez, a importância da água na minha arte. E agora também eu fiz um projeto com a XR Soluções, que é um amigo que fez uma máscara minha, um filtro do Instagram. E junto com o idealizador do projeto, que foi uma marca, o John John, a gente fez esse projeto de realidade aumentada, né? Que é uma coisa que funciona, isso só realmente se você está ali de frente para essa arte, posicionar o celular e usar o aplicativo, você vai ter esse efeito da realidade aumentada. que é uma coisa nova para mim, não só para mim, mas eu acho que para essa era digital, da arte urbana, tem muita coisa também sendo feita. E é uma questão de estar mais atualizado, é uma ideia que partiu de mim, mas eu também não sei, não fui eu que pus a mão na massa para executar isso. Eu tenho o Xandão, que é o que fez a minha máscara, e ele que desenvolveu esse projeto da realidade aumentada, do grafite. Fica 3D assim, vir para frente, né? Então, é para também estar um pouco atual nas questões mais contemporâneas da arte, né? Não, é, eu piro nessas coisas. A gente já fez algumas coisas com realidade aumentada em um museu em Manaus, a gente já fez, foi contratado para fazer um trabalho lá, e foi bem interessante. A gente fez um no Santander também, numa exposição do Machado de Assis, e a gente sempre quis fazer alguma coisa com grafite, mas a gente nunca fez, mas, enfim, fica até um convite, se a gente quiser, pode trocar uma ideia a qualquer momento. A coisa de mapping, há muitos anos atrás, na Funarte, eu e mais um grupo de artistas, criamos um projeto de arte, de arte mural, com mapping música e poesia. Isso aconteceu, acho que foi em 2005, se não me engano, na Funarte, e aí a gente pegou, desenvolveu uma grande tela em preto e branco e o nosso amigo VJ, o Charles, ele coloriu as nossas artes e animou, e durante a exposição você tinha aquele portal que é o grafite que ficava mudando cores, imagens por cima, com o DJ tocando, então, já naquela época foi muito ousado isso, e agora a gente está em 2021, que é essa coisa da internet, das mídias e da tecnologia, então a gente tenta também estar um pouco atualizado, mas eu sou um cara mais vanguarda, eu não consegui, eu percebo que cada ano que passa eu ficando mais para trás nessas questões tecnológicas, e aí a gente tem que se assessorar de pessoas que entendem disso, porque a gente também tem que estar toda hora se reinventando, mostrando uma coisa nova, e eu acho que esse é um caminho também a seguir. Beleza, cara, deixa eu já aproveitar aqui o Arthur, o Dejundiaí, um abraço ao Arthur, deixa eu só, ele mandou um salve aqui, ele falou, quando possível, eu poderia perguntar sobre o livro que você lançou, sobre o processo e as parcerias, se ainda existem cópias para serem compradas. Cara, esse livro foi assim, nasceu de um, a ideia a ideia era minha e eu tenho um amigo que é como se fosse um manager meu, mais amigo do que parceiro de trabalho, e eu falei, pô, vou fazer 25 anos de carreira e acho que era a hora de lançar um livro, mas eu não sou um cara que gosta de ficar batendo na porta ou ficar pedindo, né? Aí ele falou, pô, eu tenho um grande amigo que é o Carlos Magno, né, ele é dono da Via Impressa, é uma editora que só faz livros de arte, dos artistas mais contemporâneos, e ele falou, pô, ele nunca fez nenhum livro de nenhum artista da sua linhagem, que é de arte urbana. Aí eu fui apresentado, né, aí ele curtiu demais o meu trabalho e a gente, há dois anos, começou um trabalho de, da minha parte, de captar todo o material que eu tinha, desde caderninho, fotos que foram escaneadas, desenhos, toda a transformação, meus primeiros grafites até os trabalhos mais atuais. Então a gente comprou um HD de 2 teras e entre escâneres e fotos digitais, analógicas, a gente montou um banco de dados de 18 mil imagens, mais ou menos. Caralho, coisa pra cacete. E aí a editora elaborou o escopo, o projeto do livro, falou, vai ser um livro de 290 páginas, num formato coffee table e tal, tudo coisa que eu não entendo, né? E ele falou, só me traga tudo que você tem. Aí eu cheguei um dia na editora com uma mala de viagem, caderninho, desenho e tal, e eles demoraram seis a oito meses pra escanear tudo. Depois a gente teve um processo de das 18 mil imagens chegar em 5 mil, depois 5 mil, mil, e depois colocar tudo em 300 páginas, né? Então foi um projeto bem difícil de ser feito, muita coisa bacana ficou fora desse livro, mas hoje nós temos um livro pronto de, né, como se diz, de 200 páginas. Você falou 290, é isso? É, 290, eu não lembro aqui agora também, tanta coisa, mas enfim, de 2,2 kg, um super livro que tem aqui inclusive comigo. Já faz o merchan aí. Aí, ó, é um livrão, ele pesa 2,2 kg. Pô, vou querer uma cópia desse livro aí. É, a gente tem 3 mil unidades pra distribuir no mundo todo, né, eu fiquei com 1.500, as outras 1.500 cópias foram distribuídas em escolas públicas, em instituições, é... Tá bem língua? Acabou ficando com o livro e eu distribuí pra grande parte, assim, de bibliotecas, escolas públicas, é, coisas na periferia e hoje eu fiquei com 1.500, mas devo ter já em torno de uns 900 exemplares só. A gente já distribuiu 900, 600 exemplares e isso eu nem, porque eu nem coloquei ainda em editora, não coloquei ainda na, na, por exemplo, na Amazon, né, que é o lugar certo de distribuir. Eu distribuí tudo isso nas minhas redes sociais, cara, a gente continua ainda recebendo mensagens e é um livrão, cara, que tem a minha trajetória toda, as minhas principais exposições, tem posters, tem, sabe, tem... tem meus 25 anos aqui desde o meu primeiro grafite até os, digamos, os últimos, assim, né, mas muita coisa é de fora, como eu disse, devido a limitação, né, meus primeiros grafites, todo o processo, né, e aí é um livro que tem, com certeza, a grande parte de obras públicas, os meus grafites, digamos assim, tem a parte de obras, né, de galeria, e tem a parte de exposições nos museus e galerias no Brasil e no mundo todo, né, é um livro escrito pelo senhor Fábio Magalhães, quem não conhece o senhor Fábio Magalhães, é um dos maiores críticos de artes do Brasil, ele foi presidente do MASP, é, diretor da Finacoteca, do Conselho do, do Museu de Arte Contemporânea, ou seja, eu tinha cinco críticos de artes que era obrigatório para escrever a minha biografia, e aí eu fui pelo, falei, bom, não, já tenho, né, deixei no senhor Fábio Magalhães, e aí quando eu convidei ele, ele aceitou de primeira, assim, para mim, nossa, sabe, o livro, tendo a assinatura e a chancela dele, para mim, de grande valor, assim, né, e o livro, Carro Entre Nós, não é porque é mesmo, mas é um livro bem bonito, de capa dura, não é os livrinhos que a gente está acostumado a ver aqui, né, no Brasil, né, ele é bilingüe, e abriu muitas oportunidades, esse livro também, ele é bilingüe? Ele é bilingüe, sim, ele é bilingüe, isso daí eu imagino que você tem cara de livro que acompanha alguma exposição, né, tem a ver com os projetos que você estava para fazer e acabou não realizando? Então, o segundo semestre, o ano passado eu ainda viajei, eu tive uma exposição em fevereiro na Fundação Paulo Coelho, na Suíça, lá em Genebra, eu estive lá, fiz uma exposição na Fundação Paulo Coelho, com o Paulo Coelho, a esposa dele, a Cristina Odzica, né, foi uma exposição voltada para arte contemporânea, então não tinha nada a ver com street art, eu era o mais novo da turma ali, então tinha o Alex Fleming, a Cristina Odzica, a Maria Carmen, né, então artistas da arte contemporânea, já artistas renomados, e eu hoje também não consigo me classificar muito como artista, porque eu tenho que dar o meu pé na rua, mas tenho meu trabalho muito forte na arte contemporânea, né, e eu não vou deixar de lado as minhas raízes, que é uma coisa super prazerosa pintar na rua, né, mas hoje o que é comercializado de fato, e é onde eu estou inserido, quando se fala em galeria, museu, é como artista contemporâneo, né, então fiz essa exposição lá com eles, em fevereiro, aí voltei, já na sequência, eu fui para Cape Town, sul da África, África do Sul, eu faço parte de um projeto social que chama-se Viva com Água, é um projeto que que eu apoio com a minha arte para causas voltadas para a água, principalmente em países subdesenvolvidos que não tem água potável na África, então, há 12 anos eu apoio esse projeto, e parte da comercialização das minhas obras é revertido para essas causas ambientais, então, eu estive em março, já fui, já entrei no avião de Máscara, já no meio da pandemia, e pintei um edifício lá no centro de Cape Town, também, uma empena lá, duas empenas eu pintei, depois eu ia para Moçambique, Maputo, eu ia fazer um projeto social também na cidade, como teve lockdown, eu voltei, e aí o meu livro estava previsto para ser lançado em agosto, setembro, aí eu tinha uma exposição com o lançamento do meu livro em Lisboa, na Alemanha, e na Suíça, e aí os três declinaram devido ao Covid, e agora esse ano estamos conversando de novo. Você tem muito cara a disposição, você fez propaganda do livro, uma galera está pedindo aqui agora, tem esse efeito aí. Agora está menos, mas no início, quando lançou, a gente chegou a receber 70, 80 leis por dia, principalmente no Instagram, que bombou, e aí eu acabei colocando uma equipe para delegar isso, porque assim, era responder o e-mail, calcular a frete, entregar, então estava com três motoboys na rua, alguns livros eu entreguei pessoalmente, porque tinham pessoas muito importantes que fizeram parte disso acontecer, então fui, entreguei pessoalmente, e agora está começando a dar uma, a gente recebe em torno de cinco a dez e-mails por dia para o livro, então o total já foram 600 livros entregues, tenho 900 e eu nem distribuí, nem mandei para fora ainda, mas tem, quem quiser ainda está tendo, nós começamos a fazer o livro. Eu vou cobrar online aqui, separa o meu. Olha só, é um livro que foi cotado para a editora por 400 reais, o preço que era indicado para vender, e eu comercializo ele a 250 reais, porque o que eu falei para a editora é que assim, para mim o importante é que esse livro chegue na mão das pessoas e que qualquer pessoa da classe C, sabe, um assalariado consiga comprar um livro. Agora um livro de 400 reais ia ficar por uma fatia mais seletiva da sociedade. E outra, cara, eu ganho dinheiro com a minha arte, não vendendo livro, sabe? Claro, você quer distribuir a arte. Eu quero que todo mundo tenha meu livro e não uma que o livro virou um objeto, porque não deixa de ser um objeto de arte também, é um livro muito bem feito, mas 400 reais ia vender também, mas um cara que recebe um salário mínimo talvez não ia ter condições de comprar. Então, eu acabei eu tomando essa frente e falar, não, 400 reais não, vamos pôr 250, porque ainda tem o frete, né? Então no final acaba ficando 290, 300 reais pra grande São Paulo, né? E aí pra fora aí fica um pouco mais caro. Mas tá, tá, tá super, tem feito um bom sucesso e tem gente querendo. Faço questão de te encontrar ao vivo aí, cara, pra gente tomar o café ou a cerveja, sei lá que horário for. E aí eu faço questão de adquirir o meu. Deixa eu só ler umas coisas aqui, ó, o Gart Simpson, falou, salve monstro, Gart, RP Crew de Belém, Juliana falando, a caixa dele é bonitona também, mostra lacrado, você tem a caixa dele aí? Eu tenho aqui, peraí, peraí. É, ele vem assim, ó. Ah, bonitão, ele vem numa caixa super bonita. Parece capa de caixa de disco, cara, comemorativa. É, ele vem no plástico e tal, e aí, às vezes, pra algumas pessoas me pedem autografado, aí eu tenho que rasgar esse plástico, abrir, e mando autografado, mas normalmente eu prefiro entregar assim, né, sem abrir, lacrado, porque ele vem com super acabamento por dentro, plástico nas folhas. É um livro bem caro, sabe, como diz a editora. Mas eu prefiro que esse livro seja acessível pra todos, e não virem uma coisa de tipo, é lógico, quanto mais vender, talvez quando tiver nas últimas cópias, as últimas 100, 200 cópias, aí eu vou ter que dar uma subidinha, porque daí vai virar uma coisa escassa, né? Mas por enquanto, nós estamos soltando aí nesse valor. Eu recebi muita coisa pelas redes sociais e eu mando a galera mandar um e-mail, porque, cara, assim, vou falar assim, já que nós estamos dentro da rede social e estamos falando, gente, eu, a minha conta do Instagram tem mais de 10 anos, pelo menos, tem 3.800 fotos, e eu, cara, hoje não consigo dar conta do meu Instagram, né? Então eu deixo hoje na mão da minha esposa, que é ela que toma um pouco à frente, e tem um colega aí que está testando a administração da minha página. Então nem sempre sou eu que estou ali respondendo diretamente. Quem manda mensagem via DM, a gente já responde de cara, fala, olha, manda um e-mail para contato arroba zezãoartes.com.br que a gente, por lá, tem uma equipe que está distribuindo e respondendo. E aí tem esse controle, a gente teve que abrir uma planilha no Excel para falar, o cara pagou, tem que entregar, então está tudo controladinho lá e eu... Uma função a mais, né? Na vida de administração. Eu não consigo, cara. E eu acabei pegando um pouco também, cara, eu falo assim, a minha vida é muito aberta, eu acabei pegando um pouco o bode de rede social, por mais que a gente precise, né? Porque nós somos pessoas públicas, a gente comercializa a nossa arte, os nossos fãs estão sempre afim de ver coisas novas e eu estou sempre atrás, cara. Tipo, onde eu gerei, fiz três grafites ontem, grandes, grandes formatos, um lugar incrível e, meu, o meu assistente que estava comigo, que está inclusive na entrevista, que é o Jota, o Cabeça de Xica, ele até mandou um salve aí, ele ficou me filmando e fez vários stories, a gente fez também uma livezinha curtinha ali e tal, mas tem muita coisa que... Cara, que assim, a rede social parece que não, mas tem uma regra, né? Olha ele, já mandou um salve lá. Você tem o horário de pico que tem que postar. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa que toma muito cuidado com o que escrevo, né? Esse lance de posicionamento e tal nas redes, porque eu já apanhei muito em rede social e acho que todos os artistas que acabam, sei lá, se destacando. Então, eu hoje sou uma pessoa um pouco insegura, então não me posiciono tanto. Às vezes escrevo o básico ali, mas eu já expus muito a minha ideia, acho que todo mundo sabe do meu trabalho, os porquês dele, por que que eu faço esse trabalho. Então, hoje, é assim, não sei se eu posso falar que é um mal necessário, mas eu acho que eu tenho épocas, assim, tem épocas que eu estou frenético, que eu quero postar. Então, nas minhas férias que eu tive esses dias aí, eu postei umas fotos minhas que eram além do meu trabalho, que era a minha vivência com os meus filhos e tal, mas eu não tenho mais essa notícia fresquinha como deveria ter, sabe? terminou o trampo, já sobe e amanhã já tem outro, ou seja, amanhã eu já vou fazer uma intervenção numa galeria subterrânea que eu já não vou conseguir postar, porque eu já tenho essas antes. Então, cara, vai virando uma bola de neve e eu, assim, como eu disse, eu gosto de ter prazer nas minhas coisas, e tipo, eu não vou ficar fazendo também, eu faço as coisas para mim e faço as coisas para o meu público. Mas, primeiro, eu tenho que estar bem comigo, porque a rede social hoje está muito nítida, que as pessoas estão sempre felizes, ostentando o negócio, ah, bombei, fiz, e tem coisas que eu tenho que fazer mesmo porque são contratuais, né? Então, essa cena da Empena que eu fiz foi um projeto com o Mano Brown e com a John John, então, eu tinha, além do compromisso de executar a pintura, eu tive que postar o clipe que eu fiz com o Mano Brown, eu tive que fazer stories, fazer posts, então, hoje em dia, a gente acabou entrando num nicho de negócio, de business, que é ganhar dinheiro com rede social, cara, coisa que, antes de existir isso, nunca. E hoje, a gente é taxado como um influencer, né? Hoje em dia, todo mundo é mídia, né, cara? É. Então, a gente é influencer, né? Então, a gente, nossa, nossa palavra é importante, as pessoas nos procuram para saber quanto que se cobra para fazer um post, um story, né? Então, assim, eu fui embaixador da Vans, da Vans do Brasil, durante dois anos, encerrou o contrato, agora estou indo numa negociação com uma nova marca aí de tênis, streetwear, que a gente está negociando, e acaba virando isso, né? E agora estou com um projeto também esse da Telar, que eu fiz, que eu também tenho que postar, vamos entregar um filme no final, que eu vou postar nas redes sociais, esse trabalho que eu fiz nos subterrâneos, estou num projeto de grande formato com uma empresa aí também, que em março tem muita coisa grande para acontecer, eu não posso revelar ainda, mas se fechar as coisas aí em março, aí vai ter um outro trabalho gigante, minha felicidade aí. E assim, a gente vai fazendo o que a gente consegue fazer também, porque eu confesso, galera, que eu tirei um pouco o pé do acelerador depois que os meus filhos nasceram, né? Eu sempre fui muito workaholic, sempre fui em cara das ruas, viciado em fazer, em fazer, em fazer, em fazer, e hoje eu quero aproveitar um pouco também essa fase dos meus filhos, que são super novinhos, e viver para mim hoje tem outras coisas que além desse prazer que a gente tem de criar a arte e compartilhar a nossa arte na cidade. É, às vezes tem que dar uma desligada que senão você não vive, né, cara? Deixa só o lance. É que eu vejo, eu tenho muitos amigos que são muito refém da própria arte, né? O cara não tem conteúdo para postar, tem que postar alguma coisa que é assim, refém da arte e refém da mídia social. E eu passei disso já. Eu acho que as coisas não têm que ser automáticas, as coisas têm que ser prazerosas. Mas como eu vivo da minha imagem, vivo da minha arte, se eu também não divulgar e ficar mostrando, acaba enfraquecendo, entendeu? Sabe aquele ditado quem não é visto não é lembrado? Quem não é visto não é lembrado. Já diria Mano Brown. Isso. Então eu não estou sendo um pouco lembrado porque eu também não estou tão ali, sabe? Sabe aquele, aquele, a historinha daquele, tinha um tipo de um videogame chamado Tamagoshi, você tinha que dar comidinha pra ele. Tem que ficar alimentando a rede social. Rede social é isso aí, cara. É isso, cara. E tem gente que vive de rede social, né? Então eu peco um pouco nisso, estou pecando, porque eu não estou conseguindo, cara, ter tanto prazer nisso, né? mas eu sei que com isso eu perco. Então eu preciso voltar a ser um cara mais ativo, né? Antigamente eu fazia um post por dia, vários stories por dia, e hoje, cara, pô, ontem a gente gerou em torno de umas 80 imagens, stories, vídeos incríveis. E eu acordei e falei, puta, cara, será? Tem outra coisa pra fazer, tem que fazer isso, aquilo e tal, e eu... A única coisa que eu me comprometi é que foi com esse papo com vocês aí. Pô, valeu. Agora eu tô... Agora eu me senti lisonjeado. Cara, deixa eu só ler um bagulho aqui, que você deve responder melhor que eu, que eu não entendi. a Simone Randa falou que o Jorge está te assistindo, que eu suponho que seja você, e dizendo que vocês dois se parecem, eu e você nos parecemos. Acho que a Barba Branca, Zezão, a pessoa tá achando que a gente é irmão, né? A Simone é minha esposa, né? E o Jorge é meu filho. Ah, é? Então ela foi buscar meu filho na escola, e me deixou com a suninha aqui, eu falei, pô, mas vocês estão... Eu tenho às 6 horas uma live e tal. Ela, meu, não dá, fica com o João aí, que eu tenho que buscar o Jorge, né? Mas, pô, minha esposa é uma super mulher que me ajuda, assim, nesse quesito de rede social, e ela também que tá administrando o lance dos livros, e, meu, e a minha agenda, né? Ó, o Paulo Otávio, que tá aí na página agora até, a Zezão, meu brother, ele é o design gráfico do meu livro. Então, toda a parte visual interna e capa desse grande artista, Paulo Otávio Arte, que é um grande escultor, e um grande design gráfico, que ele que foi responsável em criar esse meu livro, né? Máximo respeito aí, Paulo. Legal. Zezão, deixou, você falou, em alguns momentos, você já falou a palavra água e o seu trabalho tá muito associado com a água, enfim, desde sempre, eu acho, praticamente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde que vem esse fascínio com a água. Cara, tudo bem, São Paulo é a terra da garoa, São Paulo tem rios por todo canto, e você foi pegar lá, tipo, você foi dentro do rio, né, cara? Você foi explorar a arte onde ninguém tava fazendo, praticamente, assim. Eu queria que você contasse um pouco qual que foi a sua sacada de falar assim, cara, a água é o que vai permear meu trabalho. Cara, essa é uma pergunta bem longa de responder, vou tentar sintetizar. Imagino, e você deve ter ouvido mil vezes, desculpa. Não, mas pra mim, é importante que as pessoas saibam, né? Eu comecei a minha arte em 95 por um formato bem clássico, hip hop, Nova York. Em 98, comecei a pintar em lugares abandonados, já com uma estética diferenciada do tradicional, e em 2000, eu fiz a minha primeira intervenção numa galeria subterrânea que ficava na freguesia do O. Eu tinha um grupo de amigos que pintavam junto comigo, e uma vez, a Lina Najar de Souza falou, meu, sabia que tem um lugar aqui que é o túnel, que a gente pode ir lá, dar um rolê, fazer um grafite. Eu entrei lá, e ali já era uma galeria, um córrego submerso que vira uma galeria de esgoto. E eu tava super na deprê, e todo mundo que viveu anos 90, quem vem dessa geração aí, eu sou de 95, mas de 95 até 2000, a gente teve muita repressão, muito preconceito, e foi de 2000 em diante. Eu percebi que foi em 2004 que eu percebi que o grafite começou a ter uma aceitação melhor. Então, o motivo de, voltando à sua pergunta, eu comecei a pintar naquele lugar por uma questão de isolamento da minha depressão, evitar a repressão do poder público, então ali dentro daquele lugar ninguém ia me enquadrar, ninguém ia me xingar, nem nada. E automaticamente eu tava num lugar que corria água, né? Uma água suja, um lugar escuro, e eu até falo brincando hoje, porque eu sou um cara que sofre de depressão, Sou uma pessoa que de vez em quando cai em umas depressas, mas aquele momento foi tão forte pra mim, um desgosto pela vida, tão forte, tinha perdido meu pai de alcoolismo, minha mãe de câncer, e eu entrei numa deprê mesmo, e a arte foi uma coisa que me salvou. E aí eu tava tão na merda que fui parar na merda, literalmente. É engraçado, até uma poesia suja. E aí sempre com aquela água na canela, eu lembro também que foi quando o Rio Tietê começou a receber aquela caja de concreto. E eu vi aquilo como um grande suporte pra fazer minhas intervenções. Então eu comecei a fazer intervenções em galerias subterrâneas, comecei nessa da Inajá, fui piscinando pra Quembu, Galeria da Vila Madalena, Corrego Tiburtino, Corrego Carandiru, enfim, isso é uma série de lugares subterrâneos que eu comecei a pintar. E comecei a perceber que era um lugar que abrigava água, que escondia um rio. E eu falei, meu, o meu trabalho tá muito inserido na água, literalmente. Então eu vou criar uma forma orgânica, com uma cor azul, todo mundo acha que o meu trabalho sempre foi essa forma azul. E no meu livro mostra ali que esse meu desenho já foi laranja, verde, preto, abóbora, roxo. E aí eu padronizei ele de azul porque daí foi quando eu comecei a conceitualizar a minha arte como uma aguinha limpinha naquele lugar sujo. Uma aguinha limpinha naquele rio tinha que ter poluído. E aí eu comecei a agregar conceitos no meu trabalho que a minha água, a minha arte, eu ia falar, a minha água tinha uma relação com a arte. A minha arte tinha uma relação com a água e eu quis mostrar para as pessoas esse lugar escondido que vive as mazelas, mostrar a importância da água, mostrar esse lado obscuro da cidade. E aí, em 2004, foi quando eu fiz minha primeira exposição numa galeria. Em 2005, foi quando a mídia acabou me descobrindo e falando, meu, o artista da água, o artista do subterrâneo. E aí eu lembro, eu fui no Jô, fui no Fantástico, fiz um monte de estudo, gravei meus filmes. Em 2006, eu gravei dois filmes meus. E aí a galera começou a associar o meu trabalho à água e foi ali que eu conceitualizei o meu trabalho como água nessa linguagem, que estamos falando desse desenho orgânico azul, porque eu tenho um desenho mais colorido, que já é um outro conceito, mais lúdico, e tenho uma arte monocromática. O colorido vem depois, porque eu gosto muito do seu trabalho colorido, que são uns sprayzinhos, eu acho muito bonito. Mas ele vem depois do azul, é isso? Ele vem junto, cara, porque foi um momento tão difícil na minha vida e eu acabei conhecendo no início de 2000 o pessoal da Vila Madalena. Então, em 2000, que eu comecei a grafitar no Beco do Batman, onde hoje é um lugar mega disputado, eu já tive em torno de 10 painéis lá com a galera. E hoje é administrado por um grupo de artistas e há uma guerra, um espaço lá. E quando eu conheci essa galera da Vila Madalena, que no caso foi o Raigraf, ele vinha de uma condição de vida melhor que a minha e ele falou, vamos pintar. Eu falei, cara, eu só tenho latex, rolinho e latex. Então, eu saia para pintar com uma garrafa a dois litros de azul claro e uma de azul escuro e rolinhos. Ele falou, pô, tem uma sacola com, sei lá, 400 latas de spray e tudo restinho. só consegui fazer uma bolinha, um tag, um traço. E aí ele me deu aquele monte de lata e a gente foi fazer pela primeira vez um mural coletivo no muro do Instituto Goethe, que é na Avenida Somaré. Tem o do Nigas ali, né? Então, foi quando o Nigas fez aquele boneco voando dele. Eu fui muito amigo do Nigas também, né? Então, esse painel que tem no Goethe, que é preservado do Nigas, é a terceira edição que a gente pintou lá e está lá, inclusive. E no Beco do Batman também tem um painel que ainda se preserva do Nigas com ele voando. Sim, sim. Eu estava nesse mural com ele e eu fiz o fundo, que era essa fumaça colorida e o boneco do Nigas voando ali, né? A nova geração, ela não respeita e não conhece essa história, né? Então, hoje em dia, muitos artistas como eu, às vezes somos julgados à início daquilo, mas nem sabem direito a história desses artistas ou da arte urbana em si, né? Nem tudo que eu fiz na minha vida eu publiquei na internet, né? Eu sou um artista que vim da pichação, eu sou um artista que nos anos 2000 estava na ferrovia lá pintando o metrô, pintando o trem, nós tivemos uma cria muito forte, não vou dizer que nós somos os pioneiros, né? A pintar essa modalidade no Brasil, que eram os metrôs, os trens, mas foi uma fase muito curta da minha vida que foi de 98 a 2003, em 2003 tivemos um problema muito grande com a polícia, o metrô e aí eu decidi parar nessa modalidade, mas o caminho seguiu e nem por isso, né? A gente bate no peito, respeita aí, eu acho que hoje em dia a internet foi um veículo muito importante de comunicação que trouxe muita visibilidade para os artistas inclusive para o meu trabalho, que sempre foi um trabalho escondido, né? E foi as mídias sociais que conseguiam mostrar isso para o mundo, o que estava embaixo da terra. Mas, ao mesmo tempo, toda essa coisa positiva que hoje todo mundo tem acesso para divulgar seu próprio trabalho, fazer seu marketing, o seu business, também a internet vem com uma coisa doente, nociva, que é os ataques, né? As pessoas se degladiando, toda hora pontando o dedo na cara um do outro, ah, o cara copiou o meu desenho, eu cheguei primeiro, ah, esse cara nem é, ou esse grafiteiro não sei o quê. Enfim, né? É triste, mas é a maneira que as pessoas também hoje encontram de poder se expressar positivamente ou negativamente, né? E eu não... eu não faço parte disso, cara. Eu, às vezes, recebo umas pauladas e prefiro ficar quieto porque você fica alimentando uma coisa que não tem fim. Eu prefiro muito mais encontrar essa pessoa pessoalmente, se ela tem algum problema comigo, e conversar de uma forma pô, Brada, mas e aí? O que está pegando, né? Eu, sei lá, meu, não tenho nada contra ninguém. Eu sou um cara, a minha maturidade hoje, Felipe, que você é um cara que deve ter mais da mesma idade, o que eu tenho mais de aprendizado foi saber conviver com as diferenças dos outros e saber conviver, respeitar. Ô, meu, eu gosto de azul, o cara gosta de vermelho, ó, eu sou corintiano, o outro é palmeirense, mas, pô, eu gosto de futebol, eu gosto de cores, eu gosto de arte, eu tenho minha religião, eu sou apolitizado, né? As pessoas, às vezes, me julgam disso ou daquilo como política e é totalmente enganado. E eu tive muito problema com isso, então eu preferi hoje estar neutro e falar, meu, eu tenho, se for falar desse assunto religião, futebol, política, a minha mãe pensa diferente de mim, ela votou numa pessoa, votei no outro, meu irmão, é isso, aquilo. E, cara, o bom é saber conviver e saber que tem espaço para todo mundo, entendeu? E não vale a pena, cara, porque eu sou corintiano e vou ser palmeirense, falar que os palmeiras não têm mundial. Eu acho que isso é quem, quem está nesse game, quem está dentro dessa panelinha, aí é legal, mas eu vi que as pessoas levam muito a sério. Então, eu hoje sou uma pessoa muito insegura, cautelosa, né? E eu sou um cara que gosta de colecionar amigos. Eu respeito todo mundo, acho que o Brasil é um país muito rico em cultura, principalmente quando fala de arte urbana, nós temos uma cena muito importante e muito variada, tem muita coisa boa de gente jovem que está com muito talento, entendeu? Mas eu sempre respeitei os vanguardas, porque eu sou um artista da terceira geração, né? Nós temos a primeira geração do Alex Valau, do Estupi Nundas, essa galera, Rui Amaral, Celso Gitaí, depois nós temos a segunda geração que vem com gêmeos, o Espeto, que traz o hip-hop, o grafite letra, e eu venho nessa terceira geração pós, pós, né? Então, eu passei por esse processo do grafite white style, letra, para depois, na busca, encontrar um estilo mais autêntico meu, sabe? Eu acho que o meu trabalho é bem singular, hoje eu vejo que algumas pessoas copiam um pouco o meu trabalho, e eu acho normal, porque eu já tive influências externas também, e eu acho que a minha maior influência hoje é a música, né? Só a música é uma coisa para mim que é a minha gasolina, eu preciso de música para criar, para viver, né? E cada um tem a sua fonte de alimentação, de inspiração, de criação, e eu acho que é isso, cara, tem que ser válido, entendeu? É que nem você questionar o pichador e o grafiteiro, né? É um assunto muito polêmico, muito delicado, porque a fichação sempre foi vista como uma coisa ruim, feia, nociva, marginal, e o grafite bonitinho, mas tem o grafiteiro que está com o propósito da transgressão, assim, de fazer a arte como um protesto para atacar, e tem o cara que vai lá e escreve na rua, mais amor, por favor, sabe? Sei lá, tem uma coisa bacana. e a própria fichação que é muito, às vezes, indecifrada pelo leigo, muitas vezes foi comparada a um kanji japonês, que a gente também não entende, né? Então o cara faz uma letra que parece uma letra japonesa que muitas vezes tem gente tatuada, né? Então vai falar mal disso ou daquilo, né? Então até isso... É uma mensagem de qualquer jeito, né? Então até nisso, cara, eu evito falar porque eu fui um fichador, talvez dos meus maiores amigos que se perduraram ao longo desses anos são muito mais os fichadores do que os grafiteiros, porque o grafiteiro acaba entrando numa coisa do ego, da competição, de ah, ele fez, eu não fiz, é tudo nele. Então o fichador não tem tanta essa vaidade. O fichador, eu vejo que é uma classe mais unida, né? E eu tenho muitos amigos no grafite, mas acabei perdendo muitos amigos também, às vezes porque, sei lá, ou eu me destaquei a mais, ou sei lá, também nunca ninguém chegou pra mim. Essas pessoas que acabaram se afastando, as pessoas que se aproximaram vieram com um propósito, ó, meu, sou seu fã, vou ser um cara da hora, um cara de gente boa, humildade e tal, legal. Agora quem se afastou nunca chegou pra mim e falou assim, olha, tô me afastando de você por isso, porque eu também nunca soube entender o afastamento. Eu sempre troquei ideia com todo mundo, na medida possível, nunca coloquei a minha arte como algo que fosse maior do que mim, né? Eu sou o mesmo cara, meu, vim da periferia, vim de uma classe social C, minha mãe era empregada doméstica, meu pai dando boteco, então, os valores que os meus pais deixaram pra mim de valores, eles estão muito além do que uma coisa plástica, de dinheiro, de sucesso, dessas coisas que também são valores, mas que pra mim não estão no topo da pirâmide. Pra mim, os valores estão muito mais nas pessoas, no caráter delas, na simplicidade delas, no jeito bacana, e não numa pessoa que seja uma ameaça, que te vê como uma ameaça, ou que não entende a sua maneira de se expressar, né? Porque no início, tá, Felipe, e galera, todo mundo que tá ao vivo aí, eu fui muito questionado pela minha arte, porque eu comecei a pintar em lugares abandonados que só eu poderia ver minha arte. E o princípio do grafite, da arte urbana, é que essa arte esteja nas avenidas, nos prédios, nos lugares que as pessoas possam ver. E eu sempre pintei pra mim. Então, se tava num lugar e se ainda está num lugar que ninguém possa ver, cara, isso é a minha contramão. Eu não fui, eu não sigo a galera, entendeu? Eu sempre fui pelo que o meu coração pediu que seja. Eu vou fazer um trabalho aqui de cinco horas que amanhã vai apagar ou que a enchente vai levar ou que o mendigo vai lá, o morador de rua vai pôr fogo e vai queimar minha arte. Eu tenho muito isso. e tenho muito também o lance de documentar esse processo, que o grafite é uma coisa efêmera, né? Então, eu me vejo muito fora da caixa e me considero um cara outsider mesmo assim da cena, sabe? A cena cresceu demais e eu não consegui acompanhar essa evolução. Mas querendo ou não, você faz parte da cena, né, Zezão? Acho que é, tipo, não dá pra você falar de street art em São Paulo e não falar de você, assim, acho que você tem um nome muito grande, acho que o trabalho, principalmente você faz um tipo de trabalho, análise minha, tá? É um trabalho, é um trabalho abstrato, que nem sempre é muito comum no grafite, né? Então, e você, com isso, você criou um estilo que é muito, fala, cara, que pra, em arte, eu acho isso, é, nível de excelência, entendeu? Você bate o olho numa coisa e fala assim, pô, tem isso, é um Zezão. você consegue identificar o seu trabalho, você criou essa identidade e você tem um uso, né? Na arte urbana também, eu admiro muito isso, que é saber entender o painel onde você tá colocando a sua obra. Então, o fato como você usa o bueiro, as paredes, nunca é à toa, sabe? Nunca é só, não é só uma tela, ela faz parte do desenho, acho que com isso você meio que criou realmente uma identidade sua que é difícil até, você falou que algumas pessoas copiam, mas é difícil copiar o seu trabalho, acho que tem uma coisa muito autoral sua ali que é isso, não dá pra desassociar, sabe? Então, bem colocado, Felipe, essa sua observação, porque assim, no início, em 98, quando eu comecei a pintar Em Lugar Abandonado, que tinha um propósito de isolamento, de se esconder por questões pessoais ou de repressão, mas em 98, também foi quando eu comecei a ter um olhar pro abandono e eu comecei a perceber que os lugares que eu frequentava, por exemplo, sei lá, o Ninho Matarazzo, eu fui, não vou falar que fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros artistas da minha geração a pintar em lugares abandonados e o interesse começou a aumentar porque eu comecei a ver que naqueles lugares de abandono, literalmente, tinha um espacinho que eu pudesse colocar a minha arte e foi também justamente nessa época que eu desenvolvi o meu trabalho como fotógrafo, porque no início eu fazia um trabalho no muro e enquadrava ali meu desenho e tirava uma foto. Depois que eu comecei a pintar em lugar abandonado e no subterrâneo, eu comecei em busca de lugares que eu achava interessante para pintar e depois dar 20 passos para trás e tirar uma fotona do contexto geral e não da minha arte do meu desenho e sim o que eu queria mostrar para as pessoas é falar assim olha meu desenho aqui não é isso gente, olha onde eu fui pintar olha que lugar louco que eu descobri e olha como esse desenho que eu fiz às vezes você tem uma foto desse tamanho assim e tem um desenho aqui mas assim a beleza do lugar a contemplação da arte naquele lugar é que é o que é o meu trabalho que é o que eu acho esse desenho se você coloca em outro lugar ele tem outro contexto eu tenho uma visão atual mais da fotografia do que da pintura até porque eu não sou uma pessoa muito técnica aliás eu não sou nada técnico eu não sou um cara por exemplo que sei trabalhar com skin eu sempre me fui me considero um artista do Trawap do Bomber eu sempre pintei meu livro 98% do meu livro aqui é só intervenção ilegal ilícita mas não com propósito de afrontamento ao poder à sociedade é que eu sempre quando bati um olho naquele lugar eu falei eu quero pintar aqui agora se eu vou ter algum problema como eu tive também de ser preso ser detido assinar alguns B.O.s era ali que eu queria pintar então a gente tem a consciência e eu acho que é muito mais fácil hoje você pintar em lugares públicos do que privado privado ou você pede uma autorização ou eu acho que eu acho um pouco invasivo eu já fui pixador já fiz muita coisa privada hoje quando eu vou pintar na rua é 100% espaço público se for o muro da casa de alguém virou projeto já não é grafite entendeu já é comercializado já tem uma grana porque se não eu vou pintar na rua nos espaços públicos onde eu pintei a vida toda e sempre em busca de uma fotografia incrível o lugar que pegou fogo a tampa do moeiro do lago da batata o subterrâneo que entra com a luz de lado de cima o abandonado que tem a parede em ruínas sabe eu acho que foi em 98 que comecei a despertar esse interesse por os lugares pra mim ter uma foto incrível que é o que meu livro tem meu livro tem fotos incríveis de lugares mega inusitados e aí quando eu falo copiar é porque hoje já tem muita gente já pintando também em córrego em rio em galeria subterrânea em lugares abandonados também e aí o que eu vou fazer vou entrar eu na internet e falar porra galera vocês estão copiando eu porque eu fui o primeiro cara a pintar nesses lugares no Brasil aí você vai ficar girando então assim tem um ditado popular da rua que dizem assim quem é de verdade sabe que é de mentira é verdade e eu também não quero estar falando isso porque quem conhece o meu trabalho sabe que eu fui assim também não toque com o ego tá gente desculpa mas é uma coisa que tem que ser dita é que assim eu fui o primeiro cara a fazer isso e hoje eu vejo vários artistas fazendo e eu acho legal entendeu sinal que eu acabei influenciando essas pessoas aí infelizmente a eles irem a esses lugares que são lugares que eu não aconselho ninguém a ir porque você tem de um lado você sofre uma violência visual absurda alguns lugares você pode sofrer uma violência pessoal de alguém querer te roubar tomar suas coisas já puxaram faca pra mim já tentaram me roubar eu sempre isso é uma questão né Zezão porque eu acho que assim acho que a galera dá uma olhada ele pintou num córrego mas cara tem uma galera que mora nesses lugares tem e tem a terceira questão que é tão importante quanto o visual agressivo e a violência da violência das pessoas mesmo que é a questão biológica são lugares muito contaminados muito doentes ontem eu fiz uma loucura que eu fui pintar num córrego em meio de uma pandemia então imagina a qualidade dessa água e tem amigos meus que falam assim Zezão você já tá 20 anos pintando nesses lugares o covid nem chega em você porque meu se você tá vivo até hoje não vai ser o covid que você vai tirar de chaleira e realmente eu sobrevivi a esses 20 anos a essas excursões incursões porque eu sempre tomei muito cuidado e sou vacinado com hepatite B febre amarela porque eu já caí dentro do rio Tietê tentando entrar numa galeria já caí dentro do rio Tietê já pisei num prego na galeria da Vila Madalena num prego submerso numa água de esgoto eu pisei num prego enfim eu já sofri alguns acidentes ontem mesmo eu escorreguei caí com os dois pés dentro do rio do esgoto ali do Tietê escorreguei o Jota tá aí que tá um piso muito escorregadinho fui andar aí com os dois pés dentro do esgoto sem a bota depois eu fui pôr a bota então o que acontece é um trabalho assim ou você gosta ou você não gosta entendeu porque o meu trabalho acabou deixando de ser uma coisa só artística e virou uma coisa ativista entendeu virou uma coisa que tem muitos propósitos além da coisa plástica né eu acho que é por isso também que acabei assim tendo esse reconhecimento não só pelo meio da arte mas pra também assim ambientalistas sociólogos né então pô tive experiência de pintar umas catacumbas de Paris num lugar incrível vários subterrâneos do mundo todo é isso é isso que eu ia te falar olha o nível da pergunta que eu vou te fazer não me leve a mal mas assim qual que é a diferença de você pintar num subterrâneo de esgoto aqui e o de lá fora assim existe esse tipo de diferença ou não cara eu me deparei assim esgoto é esgoto em qualquer lugar né é exato o que acontece entre o Brasil e lá fora é assim eu tive uma vivência em Londres e tive uma vivência em Brighton que essas empresas que cuidam do saneamento da cidade a construção das galerias separa a água da chuva da água de esgoto ou seja água pluvial e água contaminada e aqui em São Paulo no Brasil virou tudo um esgoto clandestino todos os rios que hoje são soterrados viraram galerias subterrâneas que é onde corre esse rio ok e por ser uma coisa subterrânea tem muita ligação de esgoto clandestina então o lugar que era para ser só rio ou águas pluviais hoje é rio águas pluviais esgoto abrigo de morador de rua de usuário de droga então já vi até mendigo transando com uma outra anóia lá dentro do esgoto enfim eu tenho muitas histórias que eu vivenciei dentro do lugar que era para simplesmente correr a água já dá um livro só disso daí sabe para que dê um segundo livro aí inclusive é uma ideia da editora é que o meu próximo livro seja mais fracionado um livro só dos subterrâneos um livro só das tampas de bueiros que eu pintei um livro só de lugares abandonados um livro só das minhas obras e é assim que eu vou fracionando a minha arte como que eu é o meu computador eu tenho o livro uma pasta das minhas obras pasta dos lugares que são as ruas lugares abandonados subterrâneos tampas de bueiro os murais que eu faço que já entra no meu trabalho colorido então os projetos indoor que hoje também eu atendo muito muito projeto com residência com arquiteto com decorador então o meu trabalho ele abriu muitas situações eu tive um período como arte educador dei muitas palestras no Brasil e no exterior sobre a arte urbana em universidades em escolas hoje é uma coisa que acontece menos até pelo fato de não poder aglomerar mais a galera mas é uma coisa que eu tenho feito menos que é a questão da arte educação também outra pergunta que eu queria te fazer Zezão enfim são duas perguntas a primeira se existe ainda algum grafite muito antigo seu dessas primeiras incursões nas galerias que ainda sobreviveu porque eu estou imaginando o seguinte às vezes talvez um grafite que você faça numa parede aqui na rua de São Paulo por questões do tempo chuva fogo seja lá o que for ele dura menos até a prefeitura pagando tudo pode acontecer talvez estou pensando agora que talvez alguns ambientes de galeria você tenha um ambiente meio controlado naquilo lá dure mais tempo ou estou enganado cara eu acho que toda a arte independente de estar nesses lugares que são muito mais perecíveis muito mais fácil do efêmero digamos assim toda a arte que está na rua ela tem o dia contado falei tudo isso até numa entrevista a última que eu cedi que está no meu youtube que é do Itaú Cultural o Itaú Cultural me fez essa pergunta também com certeza os grafites que estão em galerias de esgoto ou em lugares que recebe água chuva demais eles se deterioram mais fácil eu passei recentemente antes dessas minhas pequenas férias eu tinha um grafite de 97 na Avenida Presidente Wilson do lado da Antártica que era escrito Zezão mesmo e esse grafite estava lá cara 24 anos e esse mês que eu passei lá uma empresa comprou e apagou o mural inteirinho então esse era um dos mais antigos meus que existia ali na Moca ontem mesmo eu fui pintar um grafite que já tinham três outros grafites embaixo e eu consigo ver a marca do meu primeiro que foi feito em 2005 e as coisas da rua como eu pinto muito lugar que as pessoas jogam lixo lugar de exclusão social então os grafites tem a vida mais curta porque normalmente o morador de rua faz um foguinho para se aquecer queimar um cobre e às vezes é engraçado e triste ver que essas pessoas que se encontram nessa situação é tão triste tão deprimente que nem às vezes a arte consegue sensibilizar essas pessoas nem consegue ver ele faz uma fogueira ali e não vai falar puta não vou fazer aqui porque tem um desenho e eu também assim é super triste isso e eu também super compreendo porque o cara também não vai estar preocupado em querer preservar e é muito louco que ao contrário disso por exemplo quando eu estive em Brighton todos os grafites que eu vi do Banksy os caras colocaram uma lâmina de vidro na frente para evitar ataque depredação vandalismo que louco eu acho isso muito exagerado então eu acho que eu sou um cara que como eu pintei muitas situações de degradação eu nunca me preocupei em querer ter a minha arte lá para sempre outro eu estava falando até com o meu assistente o Jota ele falou meu tem uma galera que anda fazendo grafite e anda envernizando depois em cima passando uma resina para se perdurar cara eu sou assim fez o grafite tirou a foto pode apagar eu tenho performances uma performance que eu fiz que foi em um lugar abandonado pintar um mural depois eu fui com uma marreta e derrubei o muro a tinta nem secou destruí o meu grafite porque eu quis fazer um vídeo conceitual onde eu mostrava que a arte urbana ela tem os dias contados ou o cara vai pôr fogo ou a prefeitura vai apagar ou a parede vai cair ou vai descascar entendeu é diferente de uma tela ou algo que está no museu que está lá no ar condicionado não atrapassa a linha amarela né eu acho que quem faz grafite ele tem que tem que estar preparado a isso sabe e as pessoas que querem etemizar esse grafite que muitas vezes não conseguem acabam tendo uma frustração pelo fato que independente do fim dele ele vai ter um fim né a única coisa que não pode acontecer que é uma regra nossa do Brasil não no exterior no Brasil exterior é diferente é ninguém fazer um por cima do outro né atropelar no Brasil se você atropelar você arruma um grande problema na Europa nos Estados Unidos como tem muito menos lugares para pintar você faz um grafite hoje amanhã o cara ou o cara já está do outro lado da rua esperando você ir embora para ele já fazer outro grafite em cima se eu fizer isso no Brasil você vai arrumar muita briga principalmente se for em cima de pichação né coisa que eu sempre respeitei eu acho que eu tive essa sorte de nunca precisar fazer isso primeiro por uma questão de consciência e segundo porque os lugares que eu escolho para pintar ou eu sempre escolhi nunca foram lugares alvo ninguém vai né então eu sei que não tem muros virgens né e as pessoas que querem ter um grafite numa avenida e tal tudo sempre vai ser um lugar disputado né agora infelizmente ainda tem muita treta né na cena do grafite né de gente que ah por exemplo o que aconteceu no Beco do Batman né que eu também não participei dessa treta é isso ah tinha um grafite meu lá colocaram outro cara mas eu moro no bairro não tenho grafite aqui então eu eu cara é muito triste saber mas eu não se falassem pra mim assim ó não tem espaço pra você eu falo e falo aqui pra todo mundo eu não sou o grafiteiro do Beco do Batman eu sou o grafiteiro do mundo e tem gente que idolatra muito aquilo achando que aquilo é algo que vai salvar a vida do artista que se eu fizer um grafite lá eu vou ganhar trabalho seguidores meu minha vida nunca mudou cara eu acho que a rua São Paulo do modo geral existem muitos lugares que precisam de artistas que a arte precisa chegar lá que é principalmente na periferia nos bairros mais afastados porque pintar no Beco do Batman e Vila Magdalena é chovendo molhado cara é um bairro hipster entendeu dos modernão então o Beco é aquela coisa uau né e gerou muita disputa disso muita briga e eu não tô afim velho me arrumaram um murinho lá ridículo no final lá do Beco eu pintei lá com o meu prazer porque eu faço parte do Beco dessa história do Beco né e não ia lutar pelo meu espaço que eu já tive lá né porque se eu for falar assim já tive muro aqui já pintei esse aqui também e a galera foi pintando em cima e nem se preocupou em dar uma satisfação e falar meu eu sei que antigamente tinha um mural teu aqui agora eu tô pintando aqui então cara é esse lance infelizmente que é onde tem muito problema né é o tal do do Beco ah eu pintei primeiro ah aqui não 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 despertence então eu fui lá pra pra fazer minha parte mas eu me considero grafiteiro do mundo e não grafiteiro do Beco e eu também não sou um cara bairrista eu também existem muitos artistas bairristas que só pintam no seu bairro que é demarcar um território que nem um cachorro que vai lá e mija eu não cara eu tenho grafites aqui no caminho da minha casa sim mas a minha a minha política que eu falo inclusive pros meus amigos é que assim tem gente que fica no mural 15 dias pintando uma super excelência quer chegar no seu no seu nível maior e ao contrário disso eu sempre fui da quantidade eu nunca fui muito da qualidade eu sempre quis fazer quanto mais grafite eu fizesse melhor e a qualidade nunca foi comparada a um cara que usa 50 cores que fica 20 dias pintando eu pintei ontem três grafites em um dia e cada grafite tinha 20 25 metros então eu sou um cara a minha política desde sempre foi assim é como um pichador quanto mais eu espalhar a minha arte melhor pintar na zona sul na zona norte na zona oeste na favela nos jardins sabe onde eu consegui que agora eu tive êxito de pintar em Paraty que eu não tinha um trabalho tive êxito de pintar no Bonete Ilha Bela que é um lugar que nem lindo incrível tem uma arte minha lá então eu amo isso do que ficar um mês pintando ali corzinha num lugar eu sempre fui o grafiteiro da quantidade entendeu eu nunca fui o grafiteiro da qualidade eu sempre me vi como um pichador porque minha própria arte eu sempre escrevi vício nos desenhos que é o nome da minha antiga pichação então pichador ele não quer fazer um picho numa noite ele quer fazer 50 e espalhar isso pra cidade toda como o Zé do Lixomania que é um grande amigo como outros pichadores mas a gente quer é o vírus espalhar o máximo possível e eu até hoje tenho isso só que hoje eu quero ser o cara que espalha grandes formatos então quem passar no Tietê hoje vai ver um grafite de 175 metros quem passar na 23 vai ver um de 100 metros quem passar no Minhocão vai ver duas empenas lá de 80 metros ao invés de ficar que nem eu fazia antigamente saia no final de semana e fazia 15 grafites de 3 metros sabe que fazia 5 minutos e ia embora hoje eu tô um pouquinho diferente mas eu sou o artista que é da qualidade não da qualidade qualidade eu ponho mais nas minhas telas nos meus projetos que daí é uma coisa remunerada e tal tem um grande valor agregado então tem que ser bem feito mesmo Zezão Zezão cara tô te alugando mais do que tudo bem a gente tinha uns minutos a mais tranquilo tô aqui a terra que vocês quiserem muito prazer deixa eu só ler umas coisas aqui uma galera elogiando Zezão Monstro Parisone grande Zezão abraço de Portugal galera perguntando se tem algum produto pra passar por cima da pintura pra aumentar a duração nas ruas daí o Ronildo falou que esses dias passou perto do Marte Sua que a prefeitura pagou pra fazer uma reforma no posto de saúde e aí a Flavion cara segunda pessoa já pensei que havia dois Zezões na mesma tela acho que o pessoal deve tá achando que isso parece de verdade ô louco é isso aí agora o seu irmão do Felipe é a gente pode fazer o mas é mais branco que o seu é será Felipe é mais te garanto é charme é charme dizem que é charme eu deixo não tem problema deixa eu só emendar mais uma pergunta do Arthur aqui se alguma galeria em São Paulo representa os seus trabalhos tá olha são muitas perguntas não sei por qual começar o que você sugere aí Felipe vai na na verdade é a pergunta de se você acabou de falar mas eu não sei se pelo visto você não usa se tem alguma resina que passa pra durar mais na rua né cara na verdade existe peraí agora pra entrar uma é a galera tem usado algumas pessoas que querem acho que inclusive não adianta nada né assim ao meu ver porque o que acontece você resinar um trabalho invernizar um trabalho você vai dar uma camada plástica nela que vai ficar bonito mas normalmente as paredes isso é uma coisa técnica tá gente é um achismo se você tem uma parede porosa que a grande maioria das paredes são porosas a poluição a chuva toda vez que der ela vai acumular resíduo nessa parede então independente de estar invernizado ou não uma hora ou outra ela vai sujar porque a não ser que você vá lavar lá né e tem uma questão técnica também que é assim como que está atrás dessa pintura existe uma infiltração a parede pode cair né então eu eu não vou fazer isso tá nos meus trabalhos então porque ao meu ver eu acho que o verniz é uma coisa muito cara e ao meu ver não vai preservar essa arte entendeu porque é é muita poluição o dia inteiro então nos porozinhos que ficam nessa parede um pouquinho mais chapiscadinha vai decantar a poluição a chuva o limo a água que vai cair em cima e não vai ser o verniz que vai resolver tá ele dá um acabamento bonito brilhoso dá mas você toda hora se tiver sujo joga uma mangueira lá e lava e tá pronto mas será que vale a pena aí é uma opinião minha né sobre isso qual que é a outra pergunta só vou complementar isso que você está falando que é o seguinte no Arte Fora do Museu a gente mapeia a gente colocou quatro categorias de arte a gente colocou escultura street art grafite basicamente murais que daí a gente coloca sei lá uns trabalhos de cavalcante sabe uns trabalhos mais antigos assim e arquitetura em todos eles cara a gente coloca assim data de criação e data de término porque assim a partir do momento que está na rua cara até um prédio tem data de duração entendeu alguma hora pode cair então é isso a arte na rua ela nasceu para ser efêmera assim acho que tem uma outra questão complementando Felipe esse lance que você falou de cavalcante muralismo por exemplo eu estou numa negociação num projeto com o metrô de São Paulo e uma das maiores preocupações do metrô é a manutenção dessas artes porque assim todas as estações tem arte no metrô e eles tem um acervo incrível o metrô tem um acervo forte mas queria assim a estação do Tomiotaki que é tudo pastilhazinha o Tomiotaki faleceu mas de muita vibração do trem passar está caindo pastilha eu sou muito amigo do Gilberto Salvador que é um esculturista o pai do Diego Salvador que é o cara da Montana né Montana Brasil ele tem uma escultura muito bonita na estação Jardim São Paulo que chama-se o voo do Xangô então uma asa bonitona com uma esfera vermelha e aquilo só o chuva só o chuva só o chuva filho, o pai está ocupado só o chuva aquilo está pichado está desbotado entendeu então como preservar inclusive essas artes e aí a preocupação deles comigo é essa você vai fazer um grafite no metrô não no metrô trem mas no metrô estação qualquer coisa que a gente está trabalhando agora e não vai durar aliás vai durar quanto tempo você garante isso eu vou jogar um verniz né mas eu não posso garantir também que isso vai durar 50 anos entendeu sim você quer dar um salve aí ou quer dar um não tá de boa tá tranquilo meu filho entrou na sala aqui agora mas vamos lá beleza o Arthur tinha perguntado também como é que faz para comprar print seu print de trabalho seu cara se for do instagram manda um dm que aí a gente algumas coisas a gente responde por lá o livro que a gente direcionou para o e-mail mesmo né tá boa então eu vi que tem gente perguntando de livro e tal sim e a gente acaba direcionando o e-mail Zezão eu vou vou finalizar nos próximos minutos aí cara a gente estendeu uma meia hora mais aí eu tomei meia hora do seu tempo peço desculpa mas o papo tá bom demais a gente pode isso aqui é uma prévia para a gente trocar uma ideia ao vivo quero muito te conhecer a gente falar de projetos inclusive que acho que tem umas coisas legais aí para a gente fazer junto mas antes de acabar cara eu queria te perguntar uma coisa é durante esse cara isso faz uns 10 anos que a gente tem falado com artistas plásticos escultores arquitetos galera da arte de rua também e é sempre uma pergunta que a gente faz para a galera que é assim é como só um minuto peraí só um minuto claro claro eu estou aqui numa entrevista chorando vamos lá prometo que eu vou te liberar você pode você pode voltar na função pai rapidão não cara que é o seguinte a gente costuma conversar com essa galera e todo mundo fala assim que em algum momento da vida alguém foi tocado pela arte da pessoa de uma forma das mais inusitadas possíveis tipo assim pediu a mulher em namoro na frente de um grafite de alguém sabe tem esse tipo de coisa eu imagino que você deve ter muitas histórias dessas eu lembrei dessa pergunta porque você estava falando justamente das galerias pluviais que a galera tipo nem se ligava muito que existia uma arte lá mas eu imagino que a sua arte com certeza a sua arte toca a vida de muita gente eu passo por ela praticamente todo dia eu moro aqui perto do Minhocão então eu sou afetado pela sua arte então eu queria que se você tivesse alguma história de alguém que foi afetado pela sua arte fala assim cara sua arte me transformou de alguma forma se você tem algum relato desse tipo cara são tantos às vezes eu recebo uns e-mails assim do nada de tipo como é que eu posso lembrar de um assunto específico tem muito muita assim já muitas vezes fala pô meu filho estudou sobre a sua arte na escola eu já fiz coisas também de livros didáticos então meu trabalho acabou virando uma espécie de matéria de escola entendeu e muitas coisas aconteceram realmente pela minha arte cara assim de conhecer pessoas de fechar um negócio porque o cara ganhou uma arte viu a arte na casa do cara eu assim muitas pessoas falam que que eu sou uma espécie não de referência mas assim pô você me motivou a grafitar porque naquela época eu não entendia e vi então tem tem muitos assuntos mesmo Felipe que eu não vou lembrar agora claro tem coisas assim que eu falo assim cara como que pode ter acontecido isso isso que eu digo fora pra fora do Brasil entendeu assim todos os projetos que todos vai a minha vida toda recebi tem uma história por trás então eu fiz uma arte lá no Rio da Suíça que o cara lá o dono da lancha viu e comentou com o primo que daí comprou uma arte minha então tem muita coisa que tá muito interligada né assim eu tenho coisas muito que me emocionam muito que eu vou dar um exemplo aqui que foi assim eu no início dos anos 2000 quando eu comecei a fazer um trabalho no subterrâneo tinha um casal que morava dentro do subterrâneo que era o Toninho e a Tereza e foi no momento que foi quando a mídia me descobriu então eu levei sei lá desde MTV que foi a primeira mídia que eu fiz o Jornal Nacional é eu não lembro assim Metrópolis da TV Cultura e eu toda hora mostrava esse casal eu falei gente mas olha só tem uma galera morando dentro de uma galeria de esgoto e o que eu consegui no final disso daí cara foi que eu consegui uma pessoa que se sensibilizou por essa história e os tirou daquele lugar tão violento entendeu e nesse momento que eu que eu tava nesse momento eu tava numa outra fase da minha carreira eu ainda não era o artista da galeria eu era o motoboy né porque eu nesses 25 anos de arte eu fui ser artista eu comecei em 95 em 2004 que eu virei artista né que eu fui adotado por uma por uma pessoa importante que falou se é um artista você vai fazer exposição na galeria mas antes disso cara eu tive uma vida miserável mesmo e o Toninho e a Tereza de tanto eu ir lá no Subterrâneo e Vênus cara eu tive um dia de trazer eles pra passar o Natal comigo na minha casa né eu tinha um Fusquinha 69 caindo aos pedaços foi o meu primeiro carro que eu tive na época peguei eles no esgoto trouxe eles pra minha casa passaram uma noite comigo de Natal depois deu uma hora da manhã eu tive que levar os caras de novo pra ir pra dentro do esgoto entendeu e sou muito feliz porque eu percebi que o meu trabalho conseguiu impactar isso e de uns anos pra cá eu hoje também apoio algumas instituições né tipo eu já doei obras pra ACD pra Fundação Santa Fé né então o meu último leilão da ACD quem comprou uma obra minha no leilão foi a Eliana do SBT né ela comprou uma obra minha que foi leiloada em 45 mil reais e esses 45 mil reais foi 100% pra instituição de caridade né pras crianças então acho que também a vida todo mundo que vive de arte e trabalha com isso a minha filosofia é que tipo assim resumindo toda essa conversa nossa assim a rua pra mim é como se fosse um deus ou uma igreja que eu tenho que sempre orar por ele e rezar porque foi a rua que me deu tudo que eu tenho seja material sucesso reconhecimento grana oportunidade foi tudo a rua que me deu e eu hoje não posso me desligar dessa igreja desse deus porque eu acho que a vida são ciclos tudo que eu recebi também da rua eu devolvi pra rua e continuo devolvendo e grande parte das minhas economias do que eu coiso também hoje apoio o projeto Viva com Água eu doei essa obra pra CD eu doei obras pra Fundação Santa Fé ajudo muita gente ainda ajudo muitos artistas que tem e tem como referência inspiração ajudo nesse sentido mais de de dica de se profissionalizar mas eu acho que ajudei muita gente nessa vida toda e sou muito grato a todas as pessoas que também me ajudaram na época que eu era um lixo meu apelido era Come Lixo eu era um mendigo punk cabelo moicano piercing na cara bracelete até aqui e me tiraram um dia da lata do lixo e falaram assim ó você é um artista e eu falei nossa você tá me tirando eu era tão resistência tão contra o sistema que quando uma pessoa quis comprar uma arte minha e falou que eu era artista quase que eu não vendi e mandei a merda então eu tive um processo também galera de de se readaptar de falar de sair do underground literalmente e pisar no tapete do mainstream e hoje eu tenho amizade desde mendigo morador de rua até doutores e gente muito importante eu acho que resumindo tudo esse lance de entrega então a rua é a minha igreja e eu preciso muito ainda continuar pintando na rua como forma de gratidão porque as coisas sempre vão estar vindo e eu sempre preciso entregar isso essa é mais ou menos a minha filosofia porque se eu me ausentar dessa igreja desse Deus que eu tenho na minha filosofia eu tenho certeza que o meu trabalho também ele vai perder a força eu não quero ser considerado só um artista de galeria de ATDE mas eu também não gosto de ser chamado de grafiteiro porque o grafite é uma das coisas então hoje quando as pessoas falam o que você é sei lá eu sou um artista multimídia eu pinto pincel pinto spray pinto parede pinto papel pinto madeira faço escultura enfim é muita coisa para eu me sou fotógrafo comercializo também meu trabalho de fotografia o meu livro grande parte é foto autoral então já participei de exposições como fotógrafo também só fotografia então é um pouco difícil me definir né mas o que eu quero mais para finalizar aqui é ter de reconhecimento das pessoas é é eu como pessoa e não a minha arte eu quero ser sim reconhecido pela minha arte mas eu quero se eu partir amanhã eu quero deixar eu tenho certeza que eu deixei um legado que foi humanitário ambiental que as pessoas vão lembrar que eu fiz alguma coisa com a minha arte que além de embelezar a cidade ou destruir a cidade eu passei uma mensagem e eu acho que o que me motiva isso é ir para a rua é falar assim meu vou fazer isso aqui porque eu vou chamar a atenção disso eu vou alegrar essa galera que mora embaixo da ponte eu vou colocar cor na Cracolândia sei lá então é o legado que é o mais interessante entendeu o resto cara é tudo momentâneo entendeu a gente vai morrer e aí não vai ser lembrado então eu acho que o que eu mais admiro nas pessoas é o que elas são infelizmente tem gente que tem um trabalho incrível mas não é uma boa pessoa e vice-versa e é isso eu sou um colecionador de gente bacana e quem não é também não sou uma pessoa de ficar eu acho que é um problema com as pessoas então o que eu quero é ser lembrado como um ativista da água um cara que eu doei a minha vida cara e dou até hoje a minha vida pela arte porque o trabalho que eu faço não é um trabalho fácil entendeu o trabalho do ateliê você liga o ar-condicionado você toma uma coca ali agora onde eu estive ontem onde eu vou amanhã é uma situação que eu posso morrer posso ir e não voltar mais que eu caia no buraco que a água me leve e eu fiz isso 20 anos sozinho entendeu hoje eu vou assessorado do cara da câmera do meu assistente do bombeiro e tal mas eu fiz isso 20 anos sem saber se eu ia voltar pra minha casa ou não ou seja eu arrisquei a minha vida pelo grafite pela arte assim como outros que é o pichador que sobe num prédio lá só pra pôr o nome dele muita gente morreu caiu é aleijado pra colocar o nome lá mas nem todo mundo é assim isso não é uma regra eu também não estou me colocando como super herói uau superman o grafite eu sou o cara mais medroso da cena eu tenho medo pra caralho de tudo isso que eu falo eu tenho medo sou inseguro e eu acho que é a paixão que me faz eu às vezes colocar a minha vida em risco porque o grafite também tem um pouco disso sabe da adrenalina da transgressão mas cara eu com 50 anos e tudo que eu já vivi meu eu estou bem mais na manha e muito mais medo do que eu do que eu tenho e eu sempre fui visto ao contrário tipo pô Zezão é um cara corajoso foi lá bateu de frente desceu no buraco caiu enfrentou a faca do mano que quis faquear velho morro de medo bunda mole do grafite tá aqui sou eu Zezão eu vou agradecer já velho que a gente deu uma esticada desculpa ter tomado muito mais o seu tempo do que eu tinha falado cara o Instagram não deixa o Instagram logo nós ele boicota nós aqui é isso mas cara você falou que coleciona amigos espero que tenha aqui um espero que a gente se encontre ao vivo em breve quando você quiser depois pô ótimo então valeu já vou te chamar depois no WhatsApp trocar umas ideias de uns projetos que a gente tem e vou te dar esse recado acho que assim a arte a arte de rua principalmente ela é efêmera mas assim acho que o legado da sua arte ela é permanente acho que a sua a sua visão de mundo acho que é o o trabalho que você já vem fazendo tipo a linguagem que você criou fora todo esse conceito essa esse engajamento que você tem nas causas acho que isso daí é um legado que você deixa pode ficar tranquilo é isso cara brigadão de novo e tem aqui no arte em mim Felipe Laviatti mas também no arte fora do museu aí um canal pra divulgação dos seus trabalhos acho que a ideia um pouco do arte fora do museu é divulgar arte mesmo a gente quer que a arte alcance o maior número possível de pessoas que as pessoas conheçam artistas conheçam as pessoas por trás das artes que nem sempre isso acontece isso é muito importante eu acho então acho que é isso que tem na gente esse canal cara então portas abertas aí pra você obrigado Felipe obrigado a arte fora do museu todos que tiveram aí presente aí nesse papo super descontraído com o Felipe comigo aos amigos aos que conhecem aos que conheciam mais ou menos e agora os que conhecem mais ou menos agradeço mesmo gente obrigado Felipe pela sua oportunidade fico à disposição qualquer coisa galera só mandar uma mensagem na um inbox lá lance do livro qualquer coisa aí na medida do possível a gente vai responder a todos sim tá é que é muita loucura e você vê meu filho já tá aí e agora acabou né agora só quando eles dormirem que eu vou voltar os e-mails e é o meu ateliê beleza Zezão boa noite pra você aí um bom trabalho então já que você vai trabalhar daqui a pouquinho e só o último recado mas ver umas duas pessoas a mais aí falando que a gente se parece mesmo então o dia que você precisar de um sósia você me dá um toque a gente faz esse trabalho valeu meu irmão gêmeo obrigado falou maninho abraço cara tchau tchau obrigado você valeu tchau 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 tchau